Bom dia, amados ouvintes, que saudades de vocês, iniciando uma segunda-feira maravilhosa aqui no programa Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e hoje iniciando com o benzimento coletivo, benzimento coletivo, onde estamos juntos aqui com vocês, iniciando essa maravilha, essa energia de luz, pedindo a Deus nesse momento e aos divinos tronos, a todos que estão conosco, que abençoe esta casa, abençoe o TV Galáctica, o Espaço Galáctica, a sua casa, o seu trabalho, o lugar onde você vive, a sua família, os seus amigos, todos que estão nesse momento conosco, agradecendo a Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, agradecendo a toda a força do universo e pedindo que agora, humildemente, a energia de Deus, eu estou aqui abrindo aqui também para compartilhar, pedindo para vocês também, se puder compartilhar, ajudar o Wagner Dorin a compartilhar. Aqui sempre é correria, eu acordo cedo, aí eu estou em casa, faço café, dou café para minha esposa maravilhosa, dou a ração para os cachorros, ou sempre eles, na hora que eu estou fazendo café, eles querem tomar café junto também. Então, são várias coisas que acontecem na manhã, aí eu chego aqui, já deixo o programa mais ou menos preparado, ligo a TV Galáctica e vou iniciar com vocês, mas muitas vezes também eu faço da minha casa, direto com vocês. Deixa eu ligar aqui o pessoal do... do... ligar aqui do pessoal do Instagram, né? Vamos ligar para o pessoal do Instagram agora, né? Iniciar com o pessoal do Instagram. Espera aí, pessoal. Vamos lá. Ao vivo. Iniciando com o pessoal do Instagram também. É, todo mundo. Inclusive, quem deixou o nome lá no Instagram, daqui a pouco vou ver se eu consigo falar o nome de todo mundo. E vou falar um pouco para vocês como foi a vida de Pai Joaquim, né? O Pai Joaquim é um preto velho, que benze também, né? Eu, por ser médio, que enradio, né? A gente tem radiação de Pai Joaquim, né? Pai Joaquim de Angola apresenta sempre com uma calça branca e uma camisa com uma cor... com uma cor, né? Eu gosto do azul, né? E uma guia somente. Eu estou com japa mala. Estou aqui com o meu urgonite também, de proteção. Não dá para mostrar muito porque eu estou com o microfone aqui. Traz na mão seu cachimbo. Ah, pessoal, olha. Hoje, até vou ser bem franco para vocês. Eu vou explicar também por que o cachimbo é usado também para benzimento, tá bom? Por que que tem que... uso o cachimbo. O cachimbo na mão direita com uma pemba branca. A pemba branca está aqui também, ó. Pemba branca, tá? Eu tenho pemba também em lilás. Eu tenho pemba aqui das cores, né? Que eu também trabalho com... com magia também, né? Sou um mago. Mago da luz. Energia da luz. Com toda a fraternidade branca, com todos os mestres seccionados. Trabalho junto com a mesa cósmica cigana. A mesa cósmica cigana trabalha com as alquimias. Trabalha com as magias para quebrar-se a energia negativa que pegam na gente sem a gente imaginar. Fala-se que Pai Joaquim de Angola não é tarefa fácil. É maravilhoso. Pode trabalhar com a entidade sempre que irradia. Irradiação. Irradiação, pessoal. É quando você é um médio consciente. Eu sou um médio consciente. Eu estou irradiado com uma entidade e estou falando com você. Normalmente, ele está do meu lado, sempre do meu lado, tá? São os guardiões, são a energia, tá? Isso eu adquiri, eu já venho de família já, né? Mas começou realmente a entrar na minha vida depois que eu vim pra... Eu e a Karen começamos a morar junto, a se casar, que vai cinco anos. E eu fiz a mesa dos acturianos. Automaticamente, parece que aquilo abriu, porque eu nunca tinha irradiado. E começou a irradiar depois da mesa dos acturianos. Estou contando essa história mais ou menos pra vocês. Fala-se que Pai Joaquim faz o trabalho rápido, sempre deixa grandes lições ao falar, sempre fala com o cachimbo ao consulente e aos outros médios, mesmo quando está irradiado com suas ações e procedimentos. Porque eu estou falando de Pai Joaquim, gente, eu tinha epilepsia, e quando eu nasci bebezinho ainda, meu pai, seu Mauro, minha mãe, Dona Maria, que hoje estão do outro lado, desencarnados, mas eles me levaram numa casa de umbanda, num terreiro, que era de Pai Joaquim de Angola, né? Era Oswaldo, meu padrinho, que ele também foi, ele, quando eu estava encarnado, ele foi meu padrinho na terra, minha madrinha Messias, foi minha madrinha também. E eu fui pra lá, pra esse terreiro, eu era bebê, né? E depois eu fui crescendo também. E eu fui batizado dentro de um terreiro por Pai Joaquim, Maria de Angola e Reis Conga. Eu tinha duas madrinhas pretas velhas e um preto velho. Então, isso vem de dentro de mim, essa energia maravilhosa, essa energia de muita luz, de muita paz. Querendo repartir com vocês aqui, pra falar que, como é importante você acreditar em você. Você vê, hoje, eu trabalho no espaço galáctica, sou casado com uma mulher que é ET, que a Karen Rodrigues é uma ET, né? É uma extraterrestre, eu falo pra ela. E vim conhecer também a dança cigana, vim conhecer também... Na verdade, eu fui aprender sobre todas as religiões que eu pude e tive a graça de ser conduzido dentro das igrejas, dentro de terreiro, dentro de onde abriram as portas pra mim. Eu fui conhecer, porque a gente tem que conhecer um pouco de tudo pra poder passar conhecimento pras pessoas. Então, cada dia, nesse programa do Wagner Dorin, às sete da manhã, eu tenho um tema e posso trazer conhecimentos pra vocês. Vocês podem deixar no descritivo o tema que vocês gostariam que eu falasse, tá bom? Vocês também do Instagram. Peço pra vocês que estão no Facebook, pra entrar no Instagram Wagner Dorin, com W, terapeuta, tá? Dorin com M, tá? De Maria, e entrar lá. Então, vamos iniciar. Eu vou falar pra vocês o que que é o benzimento. Por que que eu estou fazendo o benzimento coletivo toda segunda-feira? Porque eu tenho esse dom do benzimento, só que aqui no Espaço Galáctica eu trabalho muito com a TV Galáctica, cuidando do Galáctica, ajudando a Karen a administrar, ajudando a Nicole a administrar, gravando os cursos da Karen, trazendo a notícia pra vocês com a TV Galáctica, cuidando dos meus clientes também, né? Trabalhando com terapias multidimensionais, trabalhando com alquimia, com magia, né? Então, vamos lá. Jesus benzia e não cobrava. Costuma-se dizer quem cobra. Benzimento não tem força. O benzedeiro que começa a cobrar perde a força que tinha. Benzimento se faz durante três dias. Então, durante três dias vai estar valendo esse benzimento, mesmo eu não estando ao vivo com vocês, eu vou estar com o nome de vocês, benzeno, que eu tenho uma caixinha de oração, entendeu? Eu tô explicando sobre benzimento que não cura, porque essa live aqui não é cobrado de vocês, entendeu? Não é cobrado de vocês nada, tá bom? Eu só peço que vocês coloquem o nome no Instagram, tá? No Instagram pra mim fica mais fácil. No Instagram, que eu vou copiar todos os nomes que estão no Instagram, por isso que eu passei meu Instagram, Wagner Dorin Terapeuta, e vou colocar na caixinha de benzimento. O que tem mais força é a abertura do benzimento. Então, a gente vai abrir hoje aqui esse benzimento coletivo, né? Eu tô seguindo aqui o Cavilma Amazone, minha mestra também de benzimento, me ensinou. Vamos abrir o benzimento coletivo, viu? Uma Amazone, pra quem não conhece, é apresentadora do TV Galáctica também, caçadora de óvnis e breve com um novo programa, tá? Então, vamos lá, gente. Eu peguei uma espada de São Jorge, não vai aparecer muito pra vocês, ó, porque tem o chroma key atrás, ó, mas ela tá na minha mão. Então, vocês vão sentir, tá? Então, vamos lá. Iniciando esse benzimento com a energia e com todos os nomes que estão aqui no Instagram, com todas as pessoas que estão no Facebook, no YouTube, benzendo cada um de vocês, que vocês coloquem nesse momento, a mão onde está doendo nesse momento. Pra quem quiser benzer sua casa, abra os braços. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, caímos em tentação. Mas livrai-me do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora vamos benzer com a água, com a energia da água. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita é a sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Abençoe a cada água que cada um de vocês forem tomar hoje. Abençoe a cada família, abençoe a cada um que está assistindo esse benzimento coletivo. Que aqui, esse benzimento coletivo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, não é cobrado nada. Só peço a atenção de vocês, a energia de vocês, abençoando cada um de vocês. Não importa a sua religião, não importa aquilo que você acredita. Não importa que você acredita em Deus e acredita na graça de Deus. Pedindo, nesse momento, a energia de muita paz, de muito amor. O benzimento, pessoal, pode se fazer com plantas verdes, como vocês estão vendo várias aí atrás. Com plantas secas, as folhas precisam ser vivas e ter a seiva. Ou pode ser a seca. Olha, gente, eu tenho uma caixinha aqui de ervas. Aqui tem todos os tipos de ervas. Eu separei bem aqui. É uma caixinha de maquiagem, né? Eu aproveitei de joias e coloquei todo tipo de ervas para benzimento. Então, tudo isso pode ser feito com vocês. A energia que eu falo para vocês que nós precisamos ter é muito boa. E eu falo ervas secas para quem não consegue achar as ervas normais. Mas o bom mesmo são as ervas verdes. Porque tem muito país que está assistindo e não consegue achar verde. Mas veja bem. Tem certas ervas, certas plantas que vocês vão sentir dentro do coração de vocês e vão conseguir benzer. No benzimento mesmo é só erva viva, tá? É verde. Porque as outras ervas secas não servem para benzer. Eu estou falando em último caso, vocês usam erva seca. Vocês podem usar também incenso, né? Vocês podem usar incenso. O incenso. Como que eu falo o incenso para vocês? Vou até acender aqui, ó. Para nós. O incenso, pessoal, ele deve ser aceso antes de... Acendeu, ó. Agradeça ao grande mestre, agradeça a Deus. Um, dois, três. Um, dois, três. Os quatro cantos da sua casa. E você... Ó, que apagou porque... Deixa eu acender de novo. E você pode chegar com incenso, rezando os quatro cantos da sua casa. Pode pedir para os seus filhos, pode pedir para o seu marido. E você vai rezando. Pai Nosso, Ave Maria, passando nas mãos, rezando em cada mão. Rezando na energia da cabeça. Nunca colocar a mão na cabeça e não deixar que ninguém coloque a mão na sua cabeça. A não ser que você queira. A não ser que isso venha da sua religião. Não importa como você entenda. Por exemplo, cada um tem sua religião. Se permitir colocar a mão na cabeça é bom. Se não permitir também é bom. Depende muito de vocês. Eu, por exemplo, não deixo ninguém colocar a mão na minha cabeça. Mas isso é o Wagner. Mas vocês podem fazer aquilo que estiver dentro do seu coração. E com incenso, gente, ele é um verdadeiro elemento maravilhoso. Para benzer sua casa, benzer seus filhos, benzer a todos, tá? O pai Joaquim é de muitos preto velho, que foi trazido no Brasil na época da escravidão. E era um simples morador de uma aldeia de Angola. Hoje chamada de Lombito. Quando houve a escravidão portuguesa, os portugueses escravizaram diversos negros que apresentavam em bom estado de saúde para servirem de escravos. E outros, atrântico. O pai Joaquim foi arrancado dos seios de uma família. Tinha esposa, filhos, netas, que eram muito valentes, né? Era uma energia de muito valente, uma energia muito boa de pai Joaquim. Que Deus abençoe. Nossa, eu sinto uma energia tão forte que até vou colocar meu chapéu aqui, né? Eu não sei se ele vai aparecer bem para vocês por causa do croma aqui. Mas essa energia aqui é do meu chapéu de palha, da energia do meu chapéu de palha. Aí eu vou explicar o cachimbo para vocês, pessoal. O cachimbo, olha, é a madeira e o fumo é feito da terra. Peço licença, Mangáia. O fumo, como eu disse, ele é feito também, ele é feito também da terra. O fogo que você acende, ele é o fogo, o elemento fogo. A fumaça é o elemento ar. Você vai cuspir, né? Porque o fumo é forte. Então, esse é o elemento água. Agora você abre o cachimbo. Fêmea, macho. Então, ele tem o cachimbo, ele tem o balanço, ele tem a frequência de energia, o balanceamento, o masculino e o feminino também. Ele tem os quatro elementos, que são água, fogo, terra e ar. Então, tudo isso tem no cachimbo. A energia do chapéu, eu gosto, que é para proteger a minha cabeça, proteger a energia, porque você está benzendo, tem que estar com a energia boa. Eu também gosto muito de benzer, pessoal. E pedi a cada um de vocês, né, que acredite no benzimento. Agora, vamos fazer um benzimento agora para bicheira em animal. Para que bicheira, a energia está difícil no seu animal, num passarinho, num cachorro, num gato. E você vê que ele está com uma energia bem densa, ele está nervoso, ele está doentinho, não está querendo levantar. Então, você vai pegar uma planta verde. Eu vou pegar uma pena, porque uma pena vocês vão enxergar melhor um pouco. A pena, vocês vão enxergar melhor. Mas, na verdade, tem que ser um galho de arruda, tá? Porque aqui é verde, então eu benzo também com pena, tá, pessoal? Eu te benzo essa bicheira, essa energia negativa que está no meu animal, você fala o nome do animal. Que Deus de Nossa Senhora, assim como o servidor de domingo ou do dia santo, não vai parar, não vai para frente. Você não vai sentindo essa energia e você não vai para frente do seu animal. Você fica na parte de trás, de trás para frente. Que essa bicheira, nesse momento, que essa energia negativa que está nesse animal, fazendo o sinal da cruz, você vai rezar três Pai Nosso, três Ave Maria, chama-se o animal pelo nome. Você vai chamar o animal pelo nome. E você vai dizendo, nesse momento, você fala, sete bichos, eu digo, é mentira. Você só tem, 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 é mentira. Que todas essas bicheiras, essa energia negativa, você saiba que é mentira. Falando o nome do animal. E você vai sentir que na hora, o animal vai acabar aquilo lá. Mas você tem que falar para ele que é mentira. Porque o animalzinho, ele entende o que você está falando. É mentira que você está com bicheira. É mentira que você está com fraco. É mentira que você está com essa doença. E você vai benzendo sempre, passando a ruda ao redor do animal. E você vai ver que o seu animal, e agradece no final, a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá. Benzimento de lombriga na criança, gente. Santo Rei tinha doze filhos. Aí você começa, né? Com a oração. Santo Rei tinha doze filhos. De doze filhos morreu um, ficaram onze. De onze filhos morreu um, ficaram dez. De dez filhos morreram um, ficaram nove. De nove filhos morreram um, ficaram oito. De oito filhos morreram um, ficaram sete. De sete filhos morreram um, ficaram seis. De seis filhos morreram um, ficaram cinco. De cinco filhos morreram um, ficaram quatro. De quatro filhos morreram um, ficaram três. De três filhos morreram um, ficaram dois. De dois morreram um e ficou. Esse é um também que morreu. E não ficou nenhum. Graças a Deus. Reza três Pai Nosso e três Ave Maria. Porque, na verdade, você está rezando os filhos que falam, é os filhos da lombriga, para tirar todas as lombrigas, tá? Esqueci de explicar no começo. Você está rezando desses filhos do Santo Rei, tirando todas as lombrigas, tá? Vocês vão ver que a criança vai mudar. Estão pedindo para piolho, gente. Vamos ver aqui, vamos ver se eu acho alguma coisa para piolho. Ah, olha só que interessante. Criança que está assustada, não está dormindo. Seu animalzinho que ele está perturbado, direto. A criança que está assustada, está chorando muito, está agitada, não dorme. Junto ao fogão, antigamente, tinha lenha, tinha carvão. Como hoje tem o carvão, você pega o carvão, né? Você vai queimar ele até ficar em brasa. Pegar um copo com água e falar o nome da criança. E com muita segurança dizer, Fulano, vou te benzer, que é o nome da criança. E seu mal de susto vou tirar. Com a força desta brasa, e seu mal vai acabar. Joga-se a brasa dentro do copo, com água, né? Que é uma brasa pequena, é um carvão pequeno, tá? Se a brasa boiar, não é susto. E você sente, se ela afundar, precisa benzer três vezes por dia. Você vai benzer três vezes que ela vai acabar afundando, tá? Isso é para tirar a criança, para a criança assustada. Você vai pegar o carvão, né? Vai acender, pequeno, e vai falar o nome da criança, pegar o copo da criança, passando nela, né? Pegando o copo da criança, passando nela, e vai dizer o nome da criança direto. Entendeu? Isso é muito importante. E também, pessoal, eu falo para vocês, que o benzimento pode ser feito com vela. Você que sente que o seu anjo da guarda, o anjo da guarda do seu filho também não está dormindo, você vai pegar a vela e vai rezar na testa dela, a ave maria cheia de graça. Você vai pegar as mãos, rezar nos pés, nas costas, sempre rezando a ave maria e pai nosso. Rezando, rezando, rezando. Quando encerrar, gente, tudo isso, você vai pegar a vela, porque você vai dar para a pessoa que está sendo benzida, pede para ela quebrar a vela, e pedindo tudo que tem de negativo, tudo que está atrapalhando a vida dela, que quebre naquela hora, e que seu anjo de guarda volte a estar junto com ela. E você vai pegar a savela. Se você mora em apartamento, pode colocar no lixo. Se você mora perto de um... Mas o bom mesmo é colocar no lixo, que vai levar embora a savela. Coloca no lixo, tá? De preferência, num lixo longe da sua casa, que é melhor, tá bom? Para isso não ficar te atrapalhando, tá bom? E... Hoje, gente, agradecendo a cada um de vocês aqui essa energia maravilhosa, e pedindo a Deus, nesse momento, Criador do céu e da terra, que abençoe, tá? Pedindo ao seu mentor espiritual, pedindo, nesse momento, a mãe Gaia, pedindo aos lacturianos, pedindo a energia coletiva de todas as 21 linhas, de toda a fraternidade branca, de todos os mestres asseccionados, pedindo a energia de todos os preto velho, pedindo a energia de todos os caboclos, pedindo a energia de todos os ciganos, op-tchá! E também, passando a vocês agora, olha, gente, sal grosso, sal grosso, também, é uma energia que você pode usar para quebrar as energias da sua casa. Eu costumo falar que uma coisa boa para você descobrir se tem energia na sua casa é pegar um prato branco, colocar sal grosso, e colocar direto durante sete dias no meio da sua casa. Se o sal grosso molhar, é porque tem energia negativa. Se o sal grosso ficar seco, você pode ficar tranquila. Vamos dizer que ele está molhado. Se o sal grosso estiver molhado, você vai pegar três grãozinhos de sal grosso, vai pegar uma espalha de São Jorge, é que está aqui no cromaquia, ela é verde, não aparece. Você vai bater no chão, sai da minha casa, sai da minha casa três vezes, rezando o Pai Nosso, rezando a prece de Cárita, vai nos quatro cantos da sua casa rezando e batendo, e pedindo a São Jorge Guerreiro, quando você encerrar de limpar toda a casa, que São Jorge e Ogum, crie todas as energias negativas, e aproveitando as espadas, pedindo a proteção de todos os mestres, toda a energia que trabalham com espadas, Arcanjo Miguel, Santa Bárbara, depende da religião de vocês, vocês podem chamar quem vocês quiserem, seja em Assam, vocês podem chamar Xangô também, você pode chamar os ciganos, não importa, você pode chamar os guardiões da galáxia, feminino e masculino, você pode chamar os comandantes, tudo depende do que você acredita. E ao mesmo tempo, gente, no benzimento coletivo, eu posso pegar um Orgonite de pirâmide, da Karen Rodrigues, e que esse aqui é um Orgonite de energia K, e pedindo, meu querido San Germán, meu querido Arcanjo Miguel, venham agora, com a sua energia de cor azul, com a sua frequência de cor lilás, entrando dentro da casa de vocês, sentido horário, eu estou passando em frente ao Orgonite, mandando energias positivas, mandando energias de luz, que quem estiver procurando emprego, que consiga um emprego, quem estiver procurando um trabalho, que consiga um trabalho, quem estiver procurando um serviço, que consiga um serviço, quem estiver procurando um companheiro, uma companheira, um amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira, um aumento no trabalho, uma cura dentro da sua casa, que é a energia dos Orgonites, com os cobres, com os cristais, com a desina, com a cola de alumínio, cristais, cobre, abençoe cada casa de vocês, todos os hospitais, todos os manicômios, todos os presídios, todas as casas, todas as religiões, todas as indignias, todas as cores, pedindo a energia dos 24 raios, pedindo nesse momento, que alinhe os discos solares dentro da sua casa, alinhe a sua energia, porque nós todos somos unidos, e essa união, você usa a ferramenta que você trabalha, para benzer a sua casa, para mudar a frequência dentro da sua casa, toda segunda-feira, será feito um benzimento coletivo, com o Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, não é comprado nada no benzimento de segunda-feira, a única coisa que eu peço, é para vocês no Instagram, colocar o nome, e agora, eu vou aproveitar aqui, falar o nome de alguns aqui, vamos lá, Dulce, Sely Cristina, Su Suave, Ana Maria, Isabel Cristina, e pedindo a vocês que compartilhem, vamos lá no Instagram agora, pessoal do Instagram, Taciana, Nete, Deise, eu tenho os nomes aqui, das pessoas que deixaram pessoal, vamos lá, vamos ver se eu consigo, André Rodrigues, Bush, Leonardo, Noam, Gás, Marcelina, Amizes, Jurita, Drica Valesca, Nete Monteiro, Isaura, Maria Aparecida, José, José Alencar Bolina, Eduardo Bolinho, Bolinho, Sul Suave também está aqui, Decides Ramos, Alcides, Luiz Henrique, Sueria Aparecida, Jovile, Ali, Clara, Sandra, Dora, Sandra Guimarães, Vivian, Alexandre, Matheus, Manuela, Fonte, Mônica, Fonte, Lilian, Quachives, Carmen Ferreira, Majoli, dos Santos, Antônio, Antônio, Alexandre, Bezerra, Ana Cristina, Karen Rodrigues, Nicola Civic, Felipe Moreira, Fábio Moreira, Guilherme Oliveira, são meus filhos, João Victor, Dirce, Valkyria, Ganacevisky, Viviane Aparecida, Walter Alves, meus irmãos, Claudinei, Claudine, e muitos outros, se eu for falar o nome de todo mundo, nós ficamos aqui, todos esses nomes foram deixados no Instagram, deixa eu explicar como é que funciona, acabou a live, eu vou colocar o nome de todo mundo num papel, vou colocar na caixinha de orações, porque eu faço orações três vezes ao dia, três vezes ao dia, durante três dias, então são segunda, terça e quarta, na próxima segunda-feira, vocês deixam o nome no Instagram, Wagner Dorim Terapeuta, e uma coisa também que eu falo para vocês, vocês podem, por exemplo, ter um baralho em casa, então vocês sentem que vocês estão nervosos, tudo, vocês pegam o baralho e fica assim, vocês ficam passando de um para o outro, que vocês estão sentindo a energia dos ciganos, vocês estão sentindo a energia do Oriente, entrando dentro de vocês, e aproveitando, tirando três cartas do dia para o benzimento, vamos ver como é que está sendo o benzimento hoje aqui, o que a gente precisa fazer aqui, mudanças do navio, mudanças, vamos pedir para vocês tomar banho hoje, vamos tomar banho hoje, gente, de sete ervas, vamos pegar as sete ervas, tomar banho hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, dia de preto velho, dia das almas, e dia também dos guardiões, de Exu, aproveitando, olha o benzimento como está sendo bom hoje, o sol, tomar um pouco de sol, tomar sol antes das dez da manhã, é bom você tomar um pouco de sol, deixar a energia do sol, abrir as mãos e pedir bom dia sol, me abençoe esse meu dia, que essa semana seja maravilhosa, que eu consiga tudo o que eu espero, e veio os ratos também, os ratos significa a quebra de energia, mas os ratos estão gordinhos nessa carta, eles estão gordinhos por quê? Porque eles estão se alimentando, por isso que nós estamos trabalhando hoje, fazendo esse benzimento coletivo, para essa carta dos ratos, que está aqui, a carta 23 de paus, paus é trabalho, é dentro do seu trabalho, o roubo de energia está sendo dentro do seu trabalho, mas eu vou tirar uma carta, em cima dessa carta do rato, pedindo a energia do benzimento, pedindo a energia dos ciganos, para ver a carta que vem, a carta do caixão, a carta do caixão, como disse a primeira carta, é um renascimento, o que ficou no passado ficou, oito é prosperidade, então vamos ser próspero, vamos colocar mais uma carta, faça uma aliança com vocês mesmo, então isso significa uma parceria, um novo emprego, um novo relacionamento, aquela saúde que estava te atrapalhando, não vai, estava roubando sua energia, não vai mais acontecer, porque hoje é um dia maravilhoso, é um dia de muita luz, então vamos acreditar que nesse momento, Deus está junto de vocês, eu quero agradecer a cada um de vocês, por esse dia maravilhoso, e com aquela oração de novo, que Deus nos ensinou, e vou passar uma outra dica para vocês, um banho bom, para quem gosta de abrir a pneu, abrir a energia, pegue doze pedrinhas pequenas de cristais, doze, normalmente é nove, mas veio doze na minha cabeça, você pega doze pedrinhas de cristais, lava elas, deixa de molho, dentro de um balde, de um dia para o outro, na lua, na lua cheia, de preferência, nós estamos na lua cheia, e você toma banho do pescoço para baixo, para abrir a energia da pineal, abrir sua frequência positiva, para as novas dimensões, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixei pai, caímos em tentação, mas livrai-o do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém, ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, que Deus abençoe a sua semana, e inicie, e até segunda-feira que vem, com o Benzimento Coletivo, com Wagner Dorin, mas o programa do Dorin, é todo dia, às sete da manhã, e quarta-feira, Cristal Cósmico, às dezoito horas, e convidados com Wagner Dorin também, tchau pessoal, muita luz, que Deus abençoe, a cada um de vocês, amém, 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 está feito, está feito, está feito, assim é, assim é, e assim será, e mais dicas de Benzimento, vem aí, na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.